Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem? E hoje nós vamos de Dona Sueli novamente. Que mulherzinha de sorte é essa mulher, né? Dentro de um mês que chegou aí no canal, já está com a sua casinha na mão. Isso é maravilhoso, né? Mas então pessoal, já deixa o like, deixa o joinha, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho. Mas então pessoal, o que nós vamos comentar agora é sobre a sorte que a Dona Sueli teve, né? Então às vezes tem pessoas que têm medo de tomar decisões na vida, né? Que às vezes só pensam do lado negativo, mas vocês viram só? Foi Dona Sueli, ela tomar a decisão dela, porque é demais, né? A pessoa conviver em um relacionamento abusivo aí, vendo no nariz uma traição e continuar ali fazendo de conta que nada está acontecendo. Porque muitos casais nessas alturas, tem mulher que até apanha do marido. Mas a gente sabe também que tem marido que está apanhando o feio das mulheres. As mulheres hoje estão muito fortes, estão muito violentas, né? Mas olha, às vezes a gente vê que o problema está não é só do lado masculino, não. Está do lado feminino também. Mas o que a gente tem que lutar é para que isso não venha a acontecer nem com o homem, nem tampouco com a mulher. O que está faltando, pessoal, no meio disso tudo, é a falta de respeito, a falta de amor, né? Então as pessoas às vezes não têm paciência um com o outro. E às vezes diante de uma situação desta, de dificuldade entre o casal, existe um ditado, alguém tem que ceder. De repente a mulher cede demais, de repente o marido cede demais, ou de repente ninguém dá o braço a torcer e acaba às vezes tendo um relacionamento abusivo, né? E às vezes tem pessoas que têm medo até de tomar certas decisões na vida por causa da agressão. Porque quantos casais que às vezes sofrem porque se falar qualquer coisa, né? O problema fica às vezes pior. Quantas mulheres a gente vê nessa condição? Que às vezes sofre calada, vê as coisas acontecendo, não pode falar nada, porque senão o castigo vem. Mas que bom que a Dona Sueli, ela deu certo, né? Naquilo que ela preparou, né? Na tomada de decisão dela. E o que a gente espera agora, né? Que ela seja feliz realmente, que ela vai pensar agora em cuidar dos filhos dela, arranjar um trabalho, né? Pra ela poder fazer. E que a gente pensa o seguinte, que a decisão dela seja definitiva, vocês veem bem, que ela até já assinou o papel da casa. Imagina só, se ela resolver voltar atrás. Se porventura o marido for atrás dela. Ah, Deus tem misericórdia, né? Então vamos torcendo aí pra essa família, pra essas crianças, porque também não é bom que essas crianças vejam uma situação dessa. Vê o pai tratando mal a sua mãe, né? Então, bom que essas crianças, que a gente sabe que são crianças boas, meninos bons, meninos educados. E que bom que a Dona Sueli também, ela já caiu na graça do povo. O povo já está praticamente abraçando a Dona Sueli em todos os sentidos. e ela já chegou, graças a Deus, né? Sendo abençoada. Já recebeu ali o tratamento de vista, já está de óculos novo, já recebeu ali, né? Vestuários novos. Então, ela não pode nem pensar em voltar atrás. Vamos torcer agora para que ela seja feliz nessa nova decisão que ela tomou pra vida dela. E vamos torcendo aí, porque Eliseu disse que já está acertando a casa dela, os últimos detalhes, que vai ser uma casa linda, maravilhosa, né? Casa grande, murada. Isso é muito bom, né, pessoal? Que bom se Eliseu, ao invés agora de ficar comprando terreno, construindo casa, se ele conseguisse também encontrar casas na mesma condição para as famílias que ele tivesse que ajudar. Eu acredito que seria muito bom. Embora ele disse o seguinte, que tem muitas famílias sendo abençoado através do trabalho dele, né, no trabalho de construção. Então, está colocando comida na mesa de muita gente através dessas dificuldades. Por quê? Porque você está colaborando, você está ajudando, estendendo as mãos. E vamos que vamos, né, pessoal? Fazer o bem sem olhar a quem. É o meu conteúdo. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.